Olá caro aluno, tudo bem? Nas próximas semanas nós iremos trabalhar um assunto que é muito importante para todos nós que é o respeito mútuo o respeito que a gente tem que ter com o coleguinha, indiferente da cor dele, indiferente da classe dele se ele tem dinheiro ou não e esse tema a gente vai trabalhar de uma forma diferente a gente vai aprender juntos como se fazer um quadrinho todo mundo gosta de história em quadrinho, aquelas que vem em revistinha, às vezes vem no jornal todo mundo acha bem divertido pegar isso lá e ficar lendo e a gente vai aprender juntos como fazer uma delas a gente vai aprender como fazer o nosso personagem, passo a passo rosto, roupa, o que utilizar a gente vai aprender como utilizar aqueles balões a margem, o papel mais adequado para fazer tudo isso a gente vai aprender juntos e depois a gente vai criar juntos uma história para a gente poder encaixar esse tema a gente vai pegar algo que talvez já aconteceu com a gente ou que a gente gostaria de evitar a gente muitas vezes vê algum amiguinho que tem um brinquedo que é meio feio ou às vezes algum amiguinho está mal vestido porque a família dele não tem condições ou até mesmo a cor de pele dele e a gente vê que muita gente brinca com isso faz algumas piadinhas de mau gosto e a gente vai fazer uma história de quadrinho combatendo isso de que modo a gente deve evitar esse tipo de brincadeira de mau gosto que muitas vezes fere o sentimento das pessoas ou mesmo algum caso já tenha acontecido com vocês o que se passou, como vocês agiram e a gente vai acabar trabalhando isso todo mundo junto de uma forma bem legal e bem dinâmica eu vou ensinar vocês passo a passo certinho como fazer cada uma das etapas margem, desenho, personagem, roupa quantos quadrinhos é legal quantos... ah, é demais ou é... qual cor utilizar dá pra fazer preto e branco dá pra fazer preto e branco e a melhor forma vai ser como vocês preferirem e então a gente vai fazer isso tudo juntos, ok? então fique ligado na próxima aula e vem com mais! e vem com mais! e vem com mais! e vem com mais! e aí e aí Abertura